Oi meninas, tudo bom? Então vamos começar mais um vídeo de Placar e Brincando de Ana Maria. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um danoninho caseiro. Peguei uma receita na internet, parece ser super gostosinho e é super fácil de fazer. Então vamos lá, os ingredientes são Uma lata de leite condensado, duas latas de creme de leite, duas latas de iogurte, latas, né, potinho de iogurte e um pozinho de morango, de suco de morango. Então vamos colocar tudo num pote. Adoro! Hum, leite condensado. Hum, leite condensado. Hum, então... Uma de leite condensado. Duas de creme de leite. Por que ele tem um pouquinho. Mais uma. Duas de iogurte. iogurte natural. Deixa eu tirar o líquidozinho. Hum, leite. Tô gostinho. Não gosto de nada. Hum, leite. É ruim. É. Nossa, vai dar muito. Tá vendo? Duas de iogurte. Eu acho que a quantidade é um pouco exagerada, mas foi a receita que eu peguei na internet. Então, vou misturar. E aqui. E aqui. E aí. E aí. E aí. E vou acrescentar o pó de suco de morango. Tá mexendo aqui, mas eu acho que pra deixar sem essas bolinhas é melhor colocar no liquidificador. Então eu vou colocar aqui pra dar uma batidinha. Então é mais fácil de colocar direto no liquidificador e misturar tudo. Tá bom mesmo. Tá mesmo. Então agora eu vou dar uma mexidinha. Então depois que eu tirei o liquidificador, eu vou colocar nos potinhos pra colocar na geladeira. Então eu tenho duas opções. Vou colocar potinhos na geladeira e potinhos no freezer pra ficar que nem sorvete. Pra que não ficar que nem sorvete eu vou fazer direto no picolé. Que nem quando você pega o danoninho, enfia um palito e coloca no freezer e vira picolé. A mesma coisa. Então eu vou colocar alguns nas forminhas de coração pra ir pra geladeira. Mas se sair eu agradeço. E colocá-los no freezer e na geladeira. E o resto, pra quem também não tiver potinho em casa, coloca num copo mesmo, normal, pra depois você comer ele bem geladinho. Que vai ficar gostoso. Então é isso. Eu vou colocar eles na geladeira e no freezer e depois eu mostro pra vocês como ficou. Beijinhos. Então ficou pronto. Tirei da geladeira. Acho que ficou umas 3, 4 horinhas na geladeira. E ele ficou bem durinho. Os dois aqui. E o sorvete ficou pronto. E tá muito bom, gente. Eu gostei muito. Tô parecendo suas pernas. Aqui também, ó. Ficou que nem danoinho mesmo. Consistente. E deixa eu experimentar. Ficou muito gostoso. De verdade. Então vale a pena tentar em casa. É muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Beijinhos. Beijinhos.